Tudo neste mundo tem dois lados, positivo e negativo, tudo tem princípio e fim. É melhor ficarmos separados, se por ti eu já não vivo, nem tu vives para mim. Entre a mentira e a verdade, não pode haver conciliação, vamos enfrentar a realidade, ser ou não ser, eis a questão. Nos caminhos desta vida, tem subida e tem descida, tem o bem e tem o mal, o amor e a ingratidão. Bem me quer e mal me quer, nós devemos escolher, ser ou não ser, eis a questão. Tudo neste mundo tem dois lados, positivo e negativo, tudo tem princípio e fim. É melhor ficarmos separados, se por ti eu já não vivo, nem tu vives para mim. Entre a mentira e a verdade, não pode haver conciliação, vamos enfrentar a realidade, ser ou não ser, eis a questão. Obrigado. 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 Obrigado.